História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Duby, estamos aqui com o WRX Mais de 350 cavalos de rota, 340 cavalos de rota A gente já gravou um vídeo, mostrando alguns detalhes dele ontem Hoje vai sair o vídeo de bater um papo com o dono que está aqui ao meu lado Amanhã vai sair a gente acelerando o carro e passando no túnel pra ver o ronco desse carro E depois de amanhã saiu um vídeo testando os 100 a 200 km por hora desse carro Vocês vão adorar, fechou? Estamos aqui com o dono, se apresenta pra quem não te conhece, vai E aí galera, meu nome é Ricardo e esse aqui, Subarinho, imprensa 2001 Melhor carro que eu já dirijo na vida, de verdade Cara, qual é do caralho? É muito difícil achar esse modelo, né? É bem difícil, é bem difícil As Bug tem muito pouco, velho, tem muito pouco mesmo A Sedan até que tem um pouco mais, mas as do Egon, cara, é praticamente impossível de achar uma Essa cor então, eu juro, eu acho que eu nunca tinha visto um Subaru dessa cor Essa cor eu particularmente nunca vi Agora eu meti numa dúvida, você pegou um WRX, não um STI, certo? Muda muito de um pra outro, por que você pegou o WRX, não um STI? Eu não sei, pelo menos eu nunca vi uma Bug no Brasil STI Eu sei que veio Blob, quer dizer, 2003, 2005, vieram algumas STIs Rock também vieram algumas, poucas, mas Bug, eu não sei se veio STI pra cá, tá? Acho que a galera que é Subarista deve saber mais do que eu O chassi é igual, né? O chassi é a mesma coisa Do WRX pra STI muda bastante coisa, na verdade Ele muda a motorização, câmbio, suspensão, freio, roda Achava que era só detalhe no motor e no câmbio, nada, tipo, tá ligado? Tanta coisa assim, não é muita coisa Tem bastante diferença Se for pegar, por exemplo, os freios do WRX e o freio do STI São os Brembo Gold, quatro pistões, frente e atrás É outra coisa, é outro carro, basicamente Ó, até por informação, eu não sei se era do Paraguai, se não Quando eu tava procurando o Subaru, tinha o Bug, vengando o STI Só que tava preparado e tava com 130 mil Então eu não sei se era, se não era, se era do Paraguai, se era do Acaritado Tinha uma foto dele em Interlagos, andando Então, não sei se o cara mudou tudo pro STI Pergando a vida, mudou tudo pro STI, que é normal se fazer, né? Não sabemos, tem que ir só achando o dono pra saber Agora, retira uma dúvida Outras, né? A gente vai ter muitas dúvidas Por que que você pegou o WRX? Porque você já tem uns carros legais, já teve carro legal Ainda tem carro legal Pensou num SI, que, bom de convenhamos, SI é um puta carro Mas foi pro WRX, pro Bug Eye, que é a frente polêmica, né? Veio polêmico, depois mudaram já pro Bob Da onde surgiu essa ideia e como que você pegou esse carro, mano? Cara, eu sou velho já, né? Um aparente, mas eu sou velho já Na minha época adolescente, esse carro aqui, cara Esse carro foi campeão de Rally, certo? 2001, ele foi campeão do Rally, o Richard Burns Então, cara, esse carro foi meu sonho durante um tempo, né? No começo do ano eu andei, meu, eu andei muito SI, velho No começo do ano pra tentar comprar É difícil de achar SI bom pra comprar, velho E aí um amigo meu chegou e falou Cara, vai andar de Subaru que você vai esquecer o SI e tudo mais Cara, realmente, é aqui São duas concepções diferentes, né? Mas depois que eu comecei, eu andei nos três Subarus antes de comprar esse Esse carro aqui me ganhou quando o cara chegou no posto e falou Ó, o carro é esse que você quer comprar Eu falei, meu, eu vou assinar o cheque agora, velho Não preciso nem andar no carro Foi paixão à primeira vista esse carro, velho De verdade Uma coisa que eu, particularmente, gosto muito quando eu ando num carro É a sensação que ele passa quando você tá andando Porque tem carro de 600 cavalos que você anda é legal Tem carro de 200 cavalos que você anda e fala Nossa, é muito louco Ó, o camada E o ronco que ajuda na sensação O boxer, não precisa nem falar, né? É uma coisa que eu tô ansioso pra gravar o próximo vídeo Que é onde a gente vai andar no carro É pra eu ver esse boxer no túnel, mano O legal desse carro é assim, ó Dentro dele, você não tem a mínima noção De verdade, ele é muito silencioso dentro dele Então você não escuta muito o ronco vindo Mas a galera que tá de fora fala que, meu, faz um barulho legal Mas, cara, quando você tá dentro, velho O carro é muito silencioso, de verdade mesmo E a sensação que ele passa de carro na mão é impressionante Esse carro, meu, pode acelerar o que você quiser O carro tá sempre na mão Inclusive, vários amigos meus já andaram num passageiro Os caras andam de braço cruzado, tipo, meu Como se estivesse andando a 60 por hora, entendeu? Ele é muito equilibrado mesmo, de verdade Foi isso que me apaixonou no carro Primeiro rolê que eu dei nele Tanto estrada quanto buraqueira da cidade O carro é incrível, velho, de verdade Esse carro é legal pela saída dele, né Que é o 4x4 Original, né No seu caso é mais forte A gente já vai chegar nesse assunto Mas o que esse carro faz de curva Não tá escrito, velho Pra mim, foi o melhor chassi já feito Pra carro de rua, assim Nessa faixa, né Não é falar de super carro Mas nessa faixa não tem chassi Tão bem feito, tão bem equilibrado Como esse carro, cara Suspensão É o Xande Esses rachadores Cara, é muito tesão Você fazia a compra desse carro O carro tá no chão, velho Parece kart, não parece? Você não precisa fazer nada Ele faz da curva sozinho Você só reduz Você não precisa nem pisar no freio Só reduz e entra na curva O problema do Subaru é o seguinte, né? Você nunca sabe o limite dele Você não sabe qual que é o limite dele Porque ele tá sempre na mão Só que se você perder o limite dele, já era Você não tem como consertar É basicamente isso Esse já faz isso pra forçar Bom, agora vamos lá A gente tá falando de um carro Que original ele vem em 218 218 de motor Você mudou coisa pra caralho nesse motor Tá quebrando muito Quanto ele tem de potência O que você pretende fazer nele? Do jeito que ele tá Eu acho que Não precisa mudar nada nele Em questão de motor Ele dá pra puxar um pouco mais Dá pra aumentar um pouquinho a pressão Dá pra puxar um pouquinho mais De motorização desse carro O que limita o carro Basicamente é o câmbio A galera fala que Câmbio de Subaru, de cristal e tudo mais O problema é que ele é 4x4 Ele joga todo o torque de uma vez só Nas 4 rodas Se o motorista for apeseiro Que nem eu Dirigir o apego durante muito, muito tempo Quando pegar um carro desse Vai quebrar câmbio A forma de dirigir De trocar a marcha é diferente A forma de você pisar é diferente O carro tem 50kg de torque E meu Se você souber tocar Ele vai de boa Não é frágil Não é frágil É questão de Aprender a tocar o carro Mas o que segura realmente o carro É isso É o câmbio Daria pra vir um pouquinho mais de potência Por causa do motor O motor segura Mas o câmbio dá uma limitada Então a gente trabalha A gente trabalha um pouco mais baixo Pra não quebrar tanto o câmbio Quebrar tanto Não quebrar tanto Inclusive a gente tava falando agora Mais cedo rapaziada Você falou que O up de câmbio desse carro É 40 mil Hoje Os últimos kits Que eu fiquei sabendo Que a galera tava vendendo É mais ou menos isso Porque cara Você tem que trocar muita coisa Você não troca só o câmbio Você tem que trocar o câmbio O cardan Troca o diferencial traseiro Os eixos traseiros Você tem que trocar tudo O dali pra trás Você troca tudo E com o dólar na altura que tá Não tem muito jeito O kit ficou bem cara Fora a mão de obra Tio Everton sabe E essa Que muita gente fala Eu particularmente sou fã de Subaru Por causa do rompo Da piadinha que a galera faz Que é o Maréa Japonesa Você acha que tem sentido Ou é o mesmo caso Por exemplo Do Maréa Que Maréa não é um carro ruim É um carro que foi mal cuidado E o brasileiro estragou o carro Você acha que é o mesmo caso do Subaru Ou realmente é um carro que foi projetado pra andar original Não pra fazer upgrade Primeiro Teria o Maréa fácil Nossa Somos dois O rompo dos cinco cilindros é demais Eu vou ter um ainda Eu ainda vou ter um Cara A questão do Subaru Manutenção em dia O problema desse carro Mesmo original Ele tem alguns problemas O óleo normalmente Cara Ele esquenta Ele esquenta Se você não tomar cuidado Ele dá uma esquentada Ele dá uma fritada no óleo A questão do câmbio Se você não souber tocar Até o original Cara Tem casos aí de De rock Que é 2005 pra frente 2006 Cara Que o cara tá em quinta Na estrada Pegou uma lombadinha acelerando Quebra mesmo o original Tem casos que aconteceu isso Mas cara É manutenção E saber tocar Tocar o carro Sinceramente Todo carro é bucha Todo carro quebra E não tem jeito Bom Continuando aqui Vamos pra uma pergunta Que é mais comum Assim Mas pra tirar curiosidade Dá pra usar o carro No dia a dia Ele é muito beberrão Suspensão Como é que é? Cara Eu estava usando esse carro No dia a dia Peguei esse ano Peguei acho que Final de janeiro Começo de fevereiro Eu tava Antes da pandemia Eu tava usando ele no dia a dia Tava Tava indo trabalhar Voltando do trabalho Todo dia Esse carro especificamente Cara Eu acho Eu acho bom de usar no dia a dia O problema é que é o seguinte Subaru Você precisa esquentar bastante O carro antes de sair Então velho Você precisa uns 10 minutinhos Ali pra sair Como esse carro tá no álcool Uns 10 minutinhos Esquentando o carro pra sair É meio chato isso aí Mas de resto Velho Pra andar na rua Cara De boa mesmo A não ser A embreagem é um pouco chata De sair Mas de resto Vai de boa Diferente dos Hawks Por exemplo A frente dele O para-choque dele O para-choque dele É muito Muito grande Ele acaba pegando Em muita valeta É um pouco mais chato Dirigir no dia a dia A bug é um pouco mais curtinha Então é meio Cara É sossegado de andar no dia a dia De verdade mesmo Bom Vamos pra parte mais interessante Que eu quero logo Acelerar esse carro Porque eu tô muito ansioso Pra ouvir esse carro no túnel Pra fazer o teste 100 a 200 Quando a gente importar o carro Exportar o carro lá pro México E tal Cara O que você considera De diferencial Porque todo carro tem prós e contras Certo A gente já falou alguns contras E tal O que você considera O diferencial Tipo um puta motivo Que você vai sentir falta Quando você vender o carro Se vender o carro A ideia é ser enterrado com ele Mas Cara O carro é muito na mão E ele é muito linear Ele não dá aquela pancada Ele não distraciona O carro não distraciona De nenhum Ele é muito constante Então assim Pra dirigir esse carro É muito tranquilo Ele tá muito na mão Ele vai muito rápido E você nem sente Acho que isso eu vou sentir falta De qualquer outro carro E ele é visceral Ao mesmo tempo Ele é visceral Porque você sente ele puxando Mas ele tá muito na mão Você dirige ele com a ponta dos dedos Bom Agora com mais vontade ainda A gente finaliza o vídeo Bora dar o rolê Que eu tô ansioso Bora Vamos nessa É isso aí rapaziada Amanhã tem vídeo acelerando esse monstro Tamo junto Deixa aquele likezinho de tetra E é nóis Tchau 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info